Olha, esse é um produto que eu gosto de falar. Sabe por quê? Porque tem tanta gente desempregada, tanta gente... Às vezes a gente fala a verdade, passando necessidade, porque quem não trabalha, não ganha. Quem não ganha, como é que vai sustentar a família, né? Por isso que eu gosto de falar. É verdade. A pessoa compra uma máquina dessa realmente espetacular e vai ganhar dinheiro o ano todo. Produzindo e vendendo sandálias de borracha. Aí você vai ganhar dinheiro. Com essa máquina, você vai produzir até 4 mil pares de sandália por dia. Tudo isso com muita segurança, profissionalismo, qualidade e perfeição. Tem mais? Tem mais? Você trabalha na sua própria casa, o pessoal ajudando, não é? Hein? Olha aí. Você vende e vira um empresário de sucesso. Afinal, todo mundo gosta e usa uma sandália. Quem não gosta de uma sandália, não é verdade? Todo mundo. E ainda mais personalizada. Então é lucro certo. Ligue agora 3188-7000. 3188-7000 ou acesse compactaprint.com.br Dequira a sua máquina em 12 vezes sem entrada, sem juros e ainda vai ganhar, sabe o quê? Um kit especial pra você já sair faturando. Se der ocupado. Não desanime, não. Não joga fora a sua alegria, a sua felicidade, o seu futuro, não. Ligue novamente que a compactaprint retorna a sua ligação compactaprint. E você não vai pagar nada, hein? Você vai retornar a ligação, não vai gastar nada. Tá certo? Compactaprint. Sempre eu digo aqui. Quem tem, tá bem!